O assalto nessa loja de informática de estação ocorreu na manhã desta quarta-feira e foi registrado por câmeras de vídeo monitoramento do local. Eram 8 horas e 20 minutos da manhã, quando dois homens chegaram no estabelecimento em uma motocicleta e anunciaram um assalto. Durante o ataque, um dos proprietários do local reagiu e tentou segurar a mochila utilizada por um dos criminosos, tentando recuperar pertences roubados. Mas acabou soltando, após o comparsa apontar uma arma e então a dupla fugir. A brigada militar fez buscas pelos assaltantes, mas até o momento ninguém foi preso. O caso será investigado agora pela polícia civil. Obrigada. Obrigada.